11 Significados Espirituais da Marca de Nascença em Forma de Coração É um bom sinal? Neste artigo, vamos falar sobre o significado e o simbolismo espiritual da marca de nascença em forma de coração. Marcas de nascença são coisas únicas que ajudam a distinguir as pessoas umas das outras. Além disso, existem muitas teorias e significados curiosos em torno das marcas de nascença. Por exemplo, observando a forma de uma marca de nascença e sua localização, você pode decifrar a verdadeira natureza de uma pessoa. A forma do coração simboliza amor e carinho, mas também há significados mais profundos ligados a ela. Na sessão a seguir, vamos nos aprofundar em tais significados. O que uma marca de nascença no coração significa espiritualmente? Marcas de nascença em forma de coração representam o amor universal. Eles também podem ser vistos como uma forma de identificação que permitirá que almas gêmeas e chamas gêmeas se reúnam nesta vida. Então, se você tem uma marca de nascença em forma de coração, pode encontrar uma pessoa que tem a mesma forma de uma marca de nascença. Se você se achar compatível com essa pessoa, pode ser que ela seja sua alma gêmea. Às vezes, até mesmo as famílias podem ter membros com as mesmas marcas de nascença em forma de coração. Pode significar que em sua vida anterior, eles estavam perto de você. Além disso, pode até ser um sinal de que eles eram membros de sua família em suas vidas anteriores. Podemos, portanto, dizer que as marcas de nascença em forma de coração têm sorte no sentido de que trazem para perto de você quem você ama em sua vida anterior. Dessa forma, você sempre pode se sentir seguro com as pessoas com quem você se cerca, sabendo que elas são sua verdadeira conexão. Portanto, se um membro da família com uma marca de nascença em forma de coração falecer, você poderá encontrar a mesma marca de nascença em um recém-nascido de sua família. Assim, a marca de nascença em forma de coração também é extremamente eficaz em reunir pessoas que foram separadas umas das outras em sua vida passada. Significado da marca de nascença em forma de coração na coxa Se você tem uma marca de nascença em forma de coração na coxa, é provável que você seja uma pessoa confiante. As pessoas também se sentem bem quando se cercam de você. Você também não foge de nenhum tipo de desafio. Isso faz com que sua personalidade se destaque entre a multidão. Isso também significa que não importa o quanto a vida fique difícil, você nunca desiste por causa de sua confiança. Você sempre sabe como lidar com certas situações. É por isso que quando uma tarefa difícil é colocada diante de você, você não se sente afetado. Em vez disso, você completa a tarefa com confiança. Você também tem muita sorte se tiver uma marca de nascença em forma de coração nas coxas. É porque uma pessoa que possui uma marca de nascença, em forma de coração na coxa próspera em todas as esferas de sua vida. Assim, eles sempre encontram realização em todos os seus objetivos. Você também espalha felicidade por onde passa. Essa felicidade também volta para você de várias maneiras. Por exemplo, você sempre tende a encontrar alegria em todos os seus relacionamentos, seja amoroso, profissional ou familiar. Além disso, você também desfruta de muita riqueza. Portanto, mesmo que você tenha dificuldades na parte inicial de sua vida, não precisa se preocupar. É porque a vida vai te favorecer mais tarde. Significado de marca de nascença em forma de coração no quadril. Se você tem uma marca de nascença em forma de coração no quadril, provavelmente é o tipo de pessoa que odeia injustiça. Você gosta que tudo seja justo. Então, se algo injusto acontecer na sua frente, você não tolera. Em nosso mundo, há muitas injustiças que acontecem ao nosso redor. A maioria das pessoas que não gosta de conflito opta por não lutar contra tais injustiças. Mas você é alguém que sempre luta contra os injustos e fica do lado dos que estão certos. Você também é uma pessoa independente e honesta. Como resultado, você não depende dos outros. Você sempre cuida de si mesmo e não encoraja mentiras. Então, as pessoas sempre confiam em você, pois você é sempre fiel a elas. É também a razão pela qual a maioria das pessoas é afetuosa com você. Significado de marca de nascença em forma de coração no braço. Marcas de nascença em forma de coração em seu braço, significam que você é alguém que gosta de estar perto de sua família. Assim, seus familiares sempre gostam de sua companhia, pois você está sempre lá para eles. Sempre que eles precisam de algo, você é a primeira pessoa que eles procuram. Essas marcas de nascença em forma de coração também significam que você é um indivíduo orientado para a carreira. Assim, você sempre alcança seus objetivos e procura oportunidades que possam ajudá-lo a crescer. É por isso que você sempre encontra sucesso em sua carreira. Além disso, você também tem muita prosperidade em sua vida que o torna independente. Outra razão para marcas de nascença em forma de coração em seu braço é que você é uma pessoa forte. As pessoas não podem machucá-lo facilmente, pois você sabe como se proteger de todos os tipos de negatividade. Sendo forte, você também sabe como proteger as pessoas em sua vida que estão perto de você. Você sabe o que quer em sua vida e os meios para obtê-los. Uma vez que você se concentra em um objetivo, você não o perde de vista até alcançá-lo. É o que o torna único, pois nem todos podem realizar todos os seus sonhos e assumir o controle de seu destino. Assim, você é uma pessoa que sabe criar seu destino. Não importa o que você passe em sua vida, você é alguém que pode escolher e manifestar seus desejos. Portanto, você tem a capacidade de sempre transformar sua vida a seu favor. Então, se você tem uma marca de nascença em forma de coração em seu braço, você será uma pessoa poderosa em sua vida por causa da força que você tem. Por esse motivo, você nunca será uma pessoa que se subestima e sempre será corajoso o suficiente para conseguir o que deseja da sua vida. Significado de marca de nascença em forma de coração no tornozelo. Caso você tenha uma marca de nascença em forma de coração no tornozelo, você está sempre cheio de energia. Portanto, sempre que surge algo, como um evento ou uma festa, você é o primeiro a tomar a iniciativa. Como resultado, você é uma pessoa muito extrovertida. Viajar é algo que você ama e gosta. Então, você é uma pessoa que gosta de sair para o mundo e explorar. Você também anseia por aventuras em sua vida que reabastecem sua energia. É porque você gosta da emoção que ela proporciona e a abraça completamente. Você também vê as coisas com otimismo em sua vida. Isso significa que você sempre vê o bem nos outros. Sempre que algo ruim acontece, você tende a se concentrar no lado positivo das coisas. É assim que você determina todas as coisas que acontecem em sua vida através de uma perspectiva positiva. Mas o otimismo também pode dar lugar à vaidade. Você pode confiar nas pessoas erradas que não têm suas melhores intenções em mente. Portanto, embora seja bom ser otimista, certifique-se de verificar as coisas e confiar nas pessoas que você sabe que são seus verdadeiros amigos. Dessa forma, você nunca enfrentará nenhum tipo de problema. Significado de marca de nascença em formato de coração no ombro Se você tiver uma marca de nascença em forma de coração no ombro, precisará se esforçar muito para alcançar seus objetivos. Muitas pessoas nascem com sorte e alcançam o sucesso em pouco tempo. Mas, não é o caso de cada um de nós. Então, o que você pode fazer é começar a se concentrar em seus objetivos e se tornar sério sobre eles. Depois de fazer isso, você notará uma mudança em sua vida. Caso você estivesse lutando antes, você se aproximará de todos os seus objetivos neste momento. Você também é um grande amigo. Se algum de seus amigos estiver precisando, eles sempre ligam para você primeiro, antes de qualquer outra pessoa. É porque eles têm fé em você como um amigo. E você também tem a capacidade de sempre cuidar deles sempre que precisarem de você. No entanto, você deve ter muito cuidado com o tipo de amigos que faz. Por causa de sua boa natureza, as pessoas podem tentar explorá-lo de uma forma ou de outra. Mas você deve estar sempre atento às pessoas com as quais você se cerca, e não deixar que elas tirem vantagem de você. 11 significados espirituais da marca de nascença em forma de coração. Significado espiritual da marca de nascença em forma de coração. 1. Cheio de amor. A primeira coisa que as pessoas pensam sobre uma marca de nascença, em forma de coração, é o amor. Se você tem uma marca de nascença em forma de coração, então você é uma pessoa amorosa. 2. Reencontro com a chama gêmea. Você pode ter uma chama gêmea em sua vida passada, da qual se separou durante sua morte. Uma marca de nascença em forma de coração ajudará você a encontrar sua chama gêmea. 3. Descobrindo o motivo da morte. Às vezes, uma marca de nascença em forma de coração pode dizer como uma pessoa morreu em sua última vida. 4. Uma dor de cabeça. Se você foi ferido em sua vida passada, uma marca de nascença em forma de coração em sua vida atual pode ser um sinal disso. 5. Segurando a dor nas costas. Caso você seja alguém que sempre coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar e esconde sua dor, então você pode ter uma marca de nascença em forma de coração. 6. Poderes psíquicos. Se você tem uma marca de nascença em forma de coração, também pode ser alguém que possui poderes psíquicos. Isso significa que você tem a capacidade de sentir como as outras pessoas estão se sentindo e fornecer energia de cura. Uma personalidade carinhosa. Uma marca de nascença em forma de coração também significa que você se importa com outras pessoas. Por exemplo, as pessoas de quem você se importa podem ser seus amigos e familiares. 8. Você é uma pessoa que dá. Você é uma pessoa generosa se tiver uma marca de nascença em forma de coração. Isso significa que você gosta de mostrar sua afeição por seus entes queridos. 9. Você é um coração valente. Marcas de nascença em forma de coração significam que você é alguém que adora abraçar desafios que fazem de você um coração corajoso. 10. Alcançador de metas. Se você tem uma marca de nascença em forma de coração, pode ser um sinal de que você é um realizador de objetivos. Portanto, você não sente medo de estender a mão e se esforçar para alcançar seus objetivos. 11. Uma pessoa ousada. Sua marca de nascença em forma de coração também pode significar que você é uma pessoa que tem um talento especial para a aventura. É o que te faz ousar. Eu tenho uma marca de nascença em forma de coração. É um bom sinal? Marcas de nascença e boa lambida. Ter uma marca de nascença em forma de coração significa que você é ambicioso em relação aos seus objetivos. Isso também significa que, se você se esforçar, poderá obter o que quiser em sua vida sem obstáculos. Além disso, você ama seus amigos e familiares apaixonadamente. Você também é alguém que deseja sucesso em tudo o que faz. Uma vez que você comece a se concentrar em algo em sua vida, você verá como começará a alcançar seus objetivos. Portanto, você sempre terá prosperidade em todas as esferas de sua vida. Poderia ser um sinal espiritual? Sinais do Universo Marcas de nascença em forma de coração também têm uma conotação espiritual às vezes. Por exemplo, ter uma marca em forma de coração pode ajudá-lo a encontrar sua chama gêmea ou alma gêmea em sua vida atual. Também pode significar que você poderá se reunir com eles. Espiritualmente, marcas de nascença em forma de coração também significam que você é alguém que possui certas habilidades psíquicas. Como as marcas de nascença em forma de coração fazem de você uma pessoa amorosa e carinhosa, você sempre pode usar suas habilidades psíquicas para fazer o bem a outras pessoas. Para isso, você pode usar suas habilidades de cura para resolver todos os problemas que seus entes queridos estão enfrentando emocionalmente. Palavras finais Marcas de nascença em forma de coração são únicas em sua aparência. Você pode conhecer a natureza de uma pessoa observando sua marca de nascença. Por exemplo, se você tem uma marca de nascença em forma de coração, significa que você é uma pessoa compassiva e amorosa que sempre gosta de ajudar os outros. Além disso, também faz de você uma pessoa otimista para a qual você sempre tem uma visão positiva das coisas. Mas, você deve ser cauteloso com as pessoas em quem você confia, caso contrário, elas podem explorá-lo. A mesma coisa é verdade para ajudar as pessoas. Portanto, antes de ajudar as pessoas, certifique-se de confiar nelas completamente.